Fê, né? Café, eu vou fazer antes. Eu te cutuquei pra você fazer isso mesmo. Você tá vendo que eu acesto, né? Beleza. Zero a zero então, Panamá. Eu tô zero a zero, beleza. Empatado. Já pus também, que você já deu posse. Ah, posse tá desde ontem, é porque vocês não viram aí, ué. Tá vivo já dentro aí. Bom, obrigado aos nossos amigos, amigas. Nós estamos mais uma vez, de forma rápida aqui, pra fazer essa alteração, uma mudança que já foi anunciada e colocada aí na data de ontem, no dia 1º de abril. Fizemos aí a nova indicação, quero aqui ressaltar, não está presente, mas falei com ele na semana passada. Pastor Isaac foi um grande secretário da nossa Secretaria de Ação Social. Então, agradecer ao Isaac demais, agradecer ao amigo, né? Que ao longo desses dois anos e dois meses aí, esteve com a gente nessa administração. E muito antes disso, enquanto deputado, sempre foi meu parceiro, sempre companheiro. Na verdade, todos, né? Os evangélicos aí sempre tiveram o nosso apoio, né? Tivemos sempre juntos, até porque esse mandato sempre foi um mandato coletivo nosso, desde a época de deputado e agora como prefeito. Agradecer demais ao Alaércio, né? Pastor Alaércio, que também aceitou o nosso convite, está aqui ao meu lado. O Alaércio tem também uma história de envolvimento, né? Na questão religiosa muito forte. É um grande obreiro, né? Na igreja. É um pai de família. É um homem que tem muito a contribuir para o governo, com a experiência administrativa e a rapidez com que nós vamos colocar em prática muitos projetos na área da ação social. É bem verdade que essa secretaria vai entrar aí agora, espero, né? E tenho certeza pelas conversas com o Alaércio que nós vamos ter uma gestão muito mais firme do ponto de vista de ação, realmente, provocando alguns entendimentos e isso é importante para nós. O Alaércio começa realmente com todo o gás, acabou com o novo, né? Um secretário que tem muita força de vontade, muito bem querer para realmente fazer a dinâmica e o mais interessante é que já pega uma estrutura, já vai assumir ali uma estrutura montada dentro da Secretaria de Ação Social, com pessoas de bem, com pessoas que estão envolvidas nesse processo e, acima de tudo, com pessoas que ele conhece, né? Com pessoas que ele já tem o convívio. Isso vai facilitar muito. Eu estimo que ele agora, nesta secretaria, possa realmente fazer esse trabalho voltado realmente para o social. Quero aqui focar, Alaércio, que você possa realmente buscar as famílias com mais necessidade. Patrocínio tem sido um celeiro de imigrantes aí que estão vindo para essas mineradoras, né? Buscando trabalho. Às vezes é um trabalho, pessoas que não estão com a qualificação e chegam e ficam aqui, né? Nessa indisponibilidade do trabalho. Então, que a tua secretaria possa realmente dinamizar isso, você juntamente com o Cássio lá no Cine, possa realmente buscar dar esse amparo, dinamizar os organismos que tem dentro dessa secretaria, né? Os Cássio, enfim, todos eles que possam colocar. E eu finalizo desejando boa sorte a você, que você realmente possa estar à frente desse trabalho. Como sempre o Isaac colocou, coloque Deus em primeiro lugar, que eu sei que você tem isso, coloque realmente essa meta de atender o máximo possível, mas sabendo que vão existir casos em que nós não daremos conta, né? De resolver. Mas isso nos coloca numa condição de ser humano, de tentar acertar o máximo possível. É isso que nós tínhamos aí para colocar. desejo realmente uma boa gestão, né? E que com essa nova gestão, né? Uma gestão com mais firmeza, com mais gás aí, nós possamos ter bastante trabalho lá na Secretaria de Ação Social. Muito parabéns. Prefeito, nessa nova nomeações, o vereador Baleiro também está nomeado como vereador? Vereador? Bom, aí é com o presidente da Câmara, é lógico que ele é o primeiro suplente, né? No partido aí do PHS, que é o partido do Olaércio, mas hoje eu acredito que ele já deva tomar posse. É uma questão natural aí. Nós estamos chamando o Olaércio muito mais pela condição, e é claro, ele sabe disso, é pela condição dele, dentro do grupo político que ele está, pela pessoa que ele é. E eu acho que nós estamos muito bem na Secretaria de Ação Social, com esse segmento, né? Que ele representa, que os evangélicos possam, né? Cada dia mais ajudá-lo nesta grande missão, que é fazer o desenvolvimento da ação social com o patrocínio. É claro que a partir de hoje, o Olaércio não é mais um secretário evangélico, ele é um secretário de governo. E como tal, ele tem que tratar todos, né? De forma igualitária e buscar realmente as soluções para os problemas da nossa cidade. O senhor acha que ele vai ser mais aproveitado? O vereador já mostrou que é competente. O senhor acha que ele assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Social, ele terá mais apoio político e terá mais condições de ajudar o governo? Apoio político todo. Ele, com o segmento, sempre teve. Se tiver um prefeito que sempre valorizou todos os secretários, esse prefeito é o Deiromarra, né? Eu espero que ele agora faça suprir, como eu disse, elogiei muito o trabalho do Isaac, mas o Olaércio é outro perfil, um perfil mais jovem, com mais gás, é isso que talvez a nossa secretaria precisasse, né? É um cara que eu tenho certeza vai sair para a rua aí, com a equipe dele, vai buscar soluções, vai estar presente, né? E a Secretaria de Desenvolvimento Social, o próprio nome já está falando, né? Ela não foi feita para ter lucro, para nada, ela foi feita para ajudar mesmo. É isso que ele vai fazer, ele vai sair. Essa é a missão dele, eu pedi para ele, nós temos que sair de dentro do gabinete e ir. Nós temos muitas ações aí, que vocês veem, né? O abrigo do trabalhador, como foi. Aquilo lá hoje recebe, gente, inúmeras pessoas, né? Vamos dizer assim, nós temos aí hoje todos os CRAs, vamos lançar novos aí, que já estão para ser inaugurados. Enfim, tem muita ação acontecendo. Nós temos a ARCA, que é um organismo vivo dentro do município, né? Que é o acolhimento, né? Dos jovens, adolescentes aí, que tem realmente esse problema, né? Então, eu acho que é uma secretaria que tem ações diversas para ser feita. Eu confio nele, tenho certeza que ele não vai nos decepcionar nesse grande trabalho que ele tem pela frente. O aproveitamento dele como secretário também vai demonstrar o futuro político dele, né? Como já provou que ele é um bom político. E também com o apoio do seu governo, a tendência é programá-lo para o futuro, né, Doutor? É, prefeito. Acho que ele representa aqui um grupo político que ele sabe da missão dele. É claro que as ações dele não são ações para fazer política, são ações para atender as pessoas. E a natureza e o resultado do nosso grupo, ele vai vir realmente, vai ser medido nas urnas, né? No ano que vem. Mas nós estamos muito felizes, não é momento nem lugar para discutir isso. Vocês sabem da minha transparência de não trazer questões políticas aqui para dentro da administração. Mas o Alaércio tem toda a condição de fazer um ótimo trabalho do ponto de vista como pessoa humana que ele é. Um cara que começou de baixo, começou do zero, como diz o outro. Sofreu muito na vida para conquistar e almejar chegar onde chegou. E tem uma família que vai estar por trás disso. Esse é o tipo de pessoas que eu quero dentro do governo, né? Que são pessoas como eu. Que não tiveram herança, que não são filhos de ricos, assim, por assim dizer. E que trabalharam a vida toda. E essas são as pessoas que vão dar muito valor no suor, no trabalho e sabem entender o ser humano e as dificuldades que ele passa. Muito bem? Por enquanto, beleza. Então, da nossa parte. Então, ok. Vamos só assinar aqui, né? Porque ele tomou... Amarecio. Tem uma outra aqui. Tem uma outra aqui. O Zé Maurício também, nosso chefe do RH, né? Aí, o Marquê do Cássio, ele empate flecha. Você é besta, né? É do... A Marquê do Sparquinha, que é o bravo. O secretário municipal de desenvolvimento social. Vou conversar aqui com o secretário, o empossado, o secretário do Pastor Alamércio, que é o secretário de desenvolvimento social. Esse desafio aí é despertável. É o secretário de...